FÁBRICA 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 FAMÍLIA 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 REFEIÇÃO 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 PAI 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 FAÇO 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 ÓDIUM 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 BOA BOA BRAVO 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 FACA 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 PLACA 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 FÁBRICA 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 Faço Faço Ódio Ódio Boa Boa Bravo Faca Faca Placa Placa Dizer 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 Doente 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 Academia 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 Palco 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 Volta 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 Selvagem 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 Muito Mensagem 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 Escova 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 Futebol 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 Dizer Dizer Doente 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 Academia Academia Palco Palco Volta Volta Selvagem Selvagem Muito 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 Mensagem Mensagem Escova Escova Futebol 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 Castanho 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 Saia 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 cedo, comer, 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 comer enfermeira feio tia 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 vestem 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 bicicleta 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 castanho castanho caia Saia Cedo Cedo Comer Comer Enfermeira Enfermeira Feio Feio Tia Tia Vestem Vestem Bicicleta Bicicleta Por Por Fique Chic 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 P Chicard P Chicard P Chicard P Chicard P Peloten Peluc 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 Peito Corre 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 Costa 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 Empurrar 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 Professor 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 Precisar 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 Pimenta 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 Fique Fique Ficar de pé Ficar de pé Grande Grande Peito Peito Corre Corre Costa Empurrar 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 Professor Professor Precisar Precisar Pimenta Pimenta Segue 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 Quarta Guarda, 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 bode, 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 bode. Cura, 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 cura. Morrer, morrer, morrer. Morrer, sujo, sujo, sujo. Ponto, ponto. Ponto, ponto. Calça, 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 calça. Ombro, ombro, ombro. Ombro, gravata, 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 gravata. Segue, segue, guarda, guarda, bode, bode, cura. Cura, cura. Morrer, morrer. Sujo, sujo. Ponto, ponto. Ponto, ponto. Calça, calça. Ombro, ombro. Gravata, 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 médico. Médico, médico. Médico, médico. Coça, calça, calça, calça. Sentar, sentar, sentar. Sentar, sentar. Sentar. Houve um. Houve um. Houve um. Ombro, ombro. Ombro, ombro. Rã. 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 Mandar. 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 Certo. 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 Verifica. Zvercica 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 Prata 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 Pensar 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 Médico Médico Passar Passar Sentar Sentar Houve um Houve um Rã Mandar 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 Certo Certo Verifica 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 Prata 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 Pensar Pensar Pobre Pobre Pobbed 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 Perna 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 Carne 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 Corpo 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 Vaca 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 Tidupé 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 Alto 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 Mesa 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 Estude 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 Osso 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 Pobre Pobre Perna Perna Carne Carne Corpo Corpo Vaca Vaca Dedo do pé Dedo do pé Alto Alto Mesa Mesa Estude 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 Osso Osso Boca 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 Açar 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 Coelho 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 Camisa 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 Socorro 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 Bolsa 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 Cinzento 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 Falar 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 Boca Boca Baixo 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 Assar Assar Puxar 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 Coelho 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 Camisa Camisa Boca Socorro 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 Boca 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 Cinzento 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 Falar Falar Pequeno 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 Dados 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 Braço 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 Cozinhar 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 Rocha 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 Utônom 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 Vejo 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 Terminar 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 Cavalo 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 Enviar 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 Pequeno 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 Vados Vados Braço Braço Cozinhar 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 Rocha Rocha Utônom 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 Vejo 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 Terminar 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 Cavalo 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 Enviar Enviar Frango 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 Joelho 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 Cão 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 Velho 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 Chegás 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 Novamente 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 Degrau Negrau 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 Grosso 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 Carne Porco Carne Porco Carne Porco Carne Porco Mal 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 Frango 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 Coelho 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 Chegar Novamente Novamente Degrau Degrau Grosso Grosso Carne de porco Carne de porco Mão Mão Latido 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 Geleia 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 Eurnav 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 Velozes 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 Dentista 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 Jardim 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 Bebida 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 Medo 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 Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Costoleta 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 Latido Latido Geleia Geleia Aeronave Aeronave Velozes Velozes Dentista Dentista Jardim Jardim Bebida Bebida Medo Medo Pedir Ampostado Pedir Ampostado Costoleta Costoleta Em 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 Fritar 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 Ler 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 Trabalho 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 Compreendo 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 Eufante. 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 Açúcar. 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 Somente. 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 Doces. 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 Meio. 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 Ei. Ei. Fritar. Fritar. Ler. Ler. Trabalho. Trabalho. Compreendo. Compreendo. Elefante. Elefante. Açúcar. Açúcar. Somente. Somente. Doces. Doces. Mãe. Mãe. Bravo. 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 Com licença. Com licença. Com licença. Com licença. Vrir 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 Azul 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 Cozinha 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 Ver 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 Usar 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 Descansar 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 Ervilha 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 Bravo 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 Com licença Com licença Rir 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 Azul 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 Cozinha 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 Ver 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 Usar Descansar Descansar Ervilha Ervilha Transportar Transportar Rompas 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 Leva 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 Segredo 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 Interruptor 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 Diogás 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 Filha 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 Ferver 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 Olho 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 Herói 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 Escolher 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 Rompas Rompas Leva Leva Segredo Segredo Interruptor Interruptor Leogás Leogás Filha Filha Ferver Ferver Olho Olho Herói 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 Escolher 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 Tigela 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 Garfo Pescoço 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 Através 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 Tor 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 Lento 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 Chantar 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 Passar 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 Livro 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 Escrever 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 Tijela Tijela Darfo Darfo Pescoço Pescoço Através Através Tor Tor Lento Lento Chantar Chantar Passar Passar Livro Livro Escrever Escrever Dança 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 Péle 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 Feliz 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 Ótimo 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 Depois de Depois de Depois de Depois de Trist 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 Visita 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 Romance 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 Relógio 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 Gostar 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 Dança Dança Péle Péle Feliz Feliz Ótimo Ótimo Depois D Depois D Depois D Triste Triste Visita 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 Romance 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 Relógio 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 Gostar 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 Sorriso 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 Fumaça 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 A fumaça. A fumaça. Lavar. 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 Ausente. 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 Amarbo. 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 Rapid. 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 Dinheiro. 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 Azidar. 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 Alegria. 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 Comprar 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 Sorriso Sorriso Fumaça Fumaça Lavar Lavar Ausente Ausente Amarbo Amarbo Rápido Rápido Dinheiro Dinheiro Azidar Azidar Alegria Alegria Comprar Comprar Aluna 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 Casar 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 Cuca 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 Arroz Arroz Venha 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 Mentira Mentira Fortuna 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 Com sede, com sede, gato, 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 borboleta, 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 aluna, aluna, casar, casar, colocar, arroz, arroz, venha, venha, mentira, mentira, fortuna, fortuna, Com sede, com sede, com sede, gato, 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 borboleta, borboleta, inferior, 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 mate, 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 trancar, trancar, tencar, trancar, fortuna, 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 fr poetuna, forte Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Dedo 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 Filho 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 Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Claro 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 Preocupação 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 Inferior Inferior Mate Mate Trancar 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 Forte 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 Eu vou Eu vou Dedo 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 Filho 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 Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Claro Claro Preocupação 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 Comida 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 Aguarde 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 elogio esperança esperança pintura cortar 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 batata batata apreciar apreciar cola 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 bombeiro 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 comida comida aguarde 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 elogio 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 esperança esperança pintura 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 Batata Apreciar Apreciar Cola Cola Amarelo 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 Almoço 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 Régua 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 Manter 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 Cronograma 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 Jovem 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 Orgulho 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 Moeda 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 Agora 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 Experimentares 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 Amarelo Amarelo Almoço Almoço Régua Régua Manter Manter Cronograma Cronograma Jovem Jovem Orgulho Orgulho Moeda Moeda Agora Agora Experimentares Experimentares Chuteiras 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 Rato 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 Pão 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 Floresta 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 Desenhar 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 Cadeira 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 Estômago Estômago Juntos 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 Buraco 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 Dormir 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 Chuteiras Chuteiras Rato Rato Pão Pão A floresta A floresta Desenhar Desenhar Cadeira 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 Estômago Estômago Juntos 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 Senhorita 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 Sobrinho 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 Apagador 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 P P P P P Presente 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 Pais 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 Caro 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 Pipa 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 Quince 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 Senhorita Senhorita Sobrinho Sobrinho Apagador Apagador Pé Pé Presente 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 Nadar Nadar Pais 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 Caro Pais Caro Quente Imagem 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 Flor 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 Oficial 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 Sozinho 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 Chão 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 Tubarão 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 Frio 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 Val 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 Barmeiro 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 Cantares 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 Imagem Imagem Flor 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 Oficial 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 Sozinho Sozinho Che Geschichte Palares Vão Viva flexibility Cantares Val Bervairo Bervairo Cantar Cantar Tor 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 Finum 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 Tir Ter 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 Longo Longo Louco 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 Voto 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 Sobrinha 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 Para trás, giz, 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 serpente, serpente, torre, torre, finum, finum, ter, ter, longum, longum, louco, louco, voto, voto, sobrinha, 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 para trás, para trás, giz, 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 serpente, serpente, convite, 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 saltar, 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 mudança, 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 mudança. sangue nublado 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 crida 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 encontrar 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 vai-se 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 Baixa Caminhar 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 Convite Convite Saltar Saltar Mudança Mudança Choro Choro Sangue Sangue Nublado Nublado Querida Querida Encontrar Encontrar Baixa Baixa Caminhar Caminhar Amiga 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 Pogaz 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 Sanduíche 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 Ante 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 Barato Barato Varato Barato 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 Hagia 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 Reposa 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 Chapéu 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 Acertar 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 Avô 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 Amiga Amiga Pegar Pegar Sanduíche Sanduíche Ante Ante Brato 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 Águia Águia Reposa Reposa Chapéu Chapéu Acertar Acertar Avô 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 Vente 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 Tesouras 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 Caderno 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 Lição 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 Pausa 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 Conversa 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 Toque 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 Água 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 Músculo Múscu Músculo 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 Patrão Dente Dente Tesouras Tesouras Caderno Caderno Lição Lição Pausa Pausa Conversa Conversa Toque Toque Água Água Músculo Músculo Patrão Patrão Obrigado 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 Danys 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 País 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 Prisão 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 Molhado 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 Mão 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 Exame 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 Fraco 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 Mover 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 Pat 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 Obrigado 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 Tênis 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 País 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 Prisão Prisão Molhado Molhado Mão Mão Exame Exame Fraco Fraco Mover Mover Pade Pade Avô 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 Gritares 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 Pegue 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 De volta De volta De volta De volta Exposição 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 Uralha 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 Cultar 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 Contra 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 Tartaruga 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 Desculpa 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 Avô Avô Gritar 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 Pegue Pegue De volta De volta Exposição 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 Uralha 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 Cultar Cultar Contra 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 Tartaruga 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 Desculpa Mosca 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 Fresco 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 lápis 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 ensinar 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 pergunte 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 Vai 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 Bonita 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 Amor 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 Ventoso 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 Seco 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 Mosca Mosca Fresco Fresco Lápis Lápis Ensinar Ensinar Pergunte 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 Vai 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 Bonita Bonita Amor 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 Ventoso 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 Vento E imenso, e imenso, e imenso. Cheio, 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 cheio. Casal, 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 casal. Embus, embus, embus. Quer, 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 quer. Empla, empla, empla. Preto, 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 preto. Osso, osso, osso. Nariz, 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 nariz. Pergar, 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 pergar. E imenso, e imenso. Cheio, cheio. Casal, casal. Embus, embus. Quer, quer. Ampla, ampla. Preto, preto, preto. Osso, osso. Nariz, nariz. Pergar, pergar, pergar. Pato, 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 pato. Contagem, contagem, contagem. Contagem, contagem. Virar, virar, virar. Virar Virar Memória 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 Conforme 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 Humbear 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 Verde 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 Esperar 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 Golpe 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 Pato Pato Contagem Contagem Virar Virar Memória 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 Com fome Com fome Com fome Verde 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 Esperar 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 Cotevelo 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 Golpe 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 Clima 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 Vender 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 Aprender 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 Meçã Meçã Maçã Maçã Export 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 Policial 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 Crescer, 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 colfinho, 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 colfinho. Veja 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 Vitória Vitória Clima Vender Vender Aprender Aprender Maçã Maçã Export Export Policial Policial Crescer Crescer Colfinho Colfinho Veja Veja Doce 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 Sonho 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 Ponto 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 Frumiga 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 Fácil 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 Lugal Lugal Legal 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 Viagem 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 Vegetal 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 Conhecer 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 Fémea 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 Doce Doce Sonho 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 Ponto 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 Formiga Formiga Fácil 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 Legal 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 Viagem Viagem Vegetal 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 Conhecer 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 Fémea Fémea Urso 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 Leite 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Humano 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 Café da manhã Café da manhã Café da manhã Café da manhã Guaxe 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 Bezibol 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 Responda 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 Anel 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 Fora 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 Urso Urso Leite 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 Por aí Por aí Por aí Humano 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 Café da manhã Café da manhã Café da manhã Guaxe 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 Bezibol 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 Anel Anel Fora Fora Cor 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 Vivo 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 Volaibol 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 Difícil 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 Sala de aula Sala de aula Sala de aula Sala de aula Dirigir 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 Juquita 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 Orar 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 Porco 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 Ponto 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 Cor Cor Vivo Vivo Volaibol Volaibol Difícil Difícil Sala de aula Sala de aula Dirigir Dirigir Juqueta Juqueta Orar Orar Porco Porco Ponte Ponte Preencher Preenchir 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 Porta 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 Contar 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 Viver 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 Pulgars 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 Polegar Leão 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 Atrás 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 Dar 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 Língua 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 Tio 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 Preencher Preencher Porta Porta Contar 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 Viver Viver Pulgar Pulgar Leão 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 Atrás Atrás Dar 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 Língua 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 Tio 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 Tio